Tá vendo esse cara aqui, debruçado num balcão, cigarro queimando o dedo Tá sofrendo a sua mão, foi dedo na cara, foi roupa na rua, me enxigou de tudo, tanto Ainda corria atrás de mim, com uma porra de um facão, eita, eita, que molha esse coração Eita, eita, mais azeta que o limão, eita, eita, a destra não é mais dom E saudade da porra desse projeto, vocês vão Eita, eita, que molha esse coração Eita, eita, vai fazer a salão Eita, eita, a destra não é mais dom Que saudade da porra desse projeto de cão Joga a mãozinha lá em cima que tá maravilhoso, irmão Vem essa vibe, vinte e o imperador, ela manda o nível Sai, 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 sai Que isso que vai, gente Tá vendo esse cara aqui, debruçado num balcão, cigarro queimando o dedo Já sofri na sua mão, foi dedo na cara, foi roupa na rua Me xingou de tudo, tanto palavrão, ainda corria atrás de mim E com uma... Eita, eita, que molha esse coração Eita, eita, mais azeta que o limão Eita, eita, a destra não dá mais dom E saudade da porra, vocês dizem Eita, eita, que molha esse coração Eita, eita, mais azeta que o limão Eita, eita, a destra não dá mais dom E saudade da porra desse projeto de cão Projetivo Eu não vivo sem esse projeto Eu não vivo Você lá em cima vem nessa vibe maravilhosa Vinte e o imperador, elevando o nível Que positividade boa de vocês Aplausos 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 Obrigado.